salve salve galerinha do youtube né então queria mandar um salve ali para o bruno da rede a motoca de lá gente fina acabei de conhecer ele mas o maluco é é 10 em verdade já conhecia ele já vi ele já só que eu não tinha contato hoje eu tive um troquei umas ideias com ele aí maluco é firmeza mas tamo aí no dia a dia em correria ele também é do corre eu fico filmando eu coloco no youtube johnny motoboy e coloca no youtube é eu fico filmando aí um pouquinho trecho trechinho aqui um trechinho ali coloco no youtube ali procurar johnny motoboy você vai ver lá um monte de filmagem lá vou até colocar essa daqui agora o que quebrada que é da penha dá um salve aí papel aí para vocês e mesmo certeza aí entra lá dá uma olhada lá para você ver e aí tem bastante vídeo lá é legal cara é bacana é isso né não tem bastante motocas já tá olhando aí ó parceiro aí ó parceirinha aí ó tá vendo vou colocar no youtube essa aqui hein mano essa é para nós hein é e aí e aí e aí e aí Yes, é o maluco da penha Salve, salve, penha Salve, salve Johnny Motoboy Estou indo para Guarulhos agora É, rodoviária Tietê Eu vou para Guarulhos, mas eu vou por dentro ali Não vou pegar Dutra não Vou pegar Carvalho Pinto Que atravessa Trabalhadores por baixo Tem uma saídinha Eu já estou em Guarulhos Eu não vou querer pegar Dutra não Essa moto não está legal também Para pegar Dutra O bagulho é tudo travado É nós, fio Nós que vai, que vai Nós vamos que vamos Aí eu pego ali a Carvalho Pinto ali Depois a Cangaíba É, saída ali de Cangaíba E Assis Ribeiro E Assis Ribeiro Essa Assis Ribeiro que eu vou pegar Essa avenida da Assis Ribeiro E vou passar por baixo Passar por baixo da Trabalhadores Já estou em Cubica Vamos que vamos Galerinha, deixa os outros passarem Breca não Opa Vamos que vamos Não dá para passar aqui Tem que passar para o outro lado Obrigado Opa Para colocar o Com o lado de dentro E coloca para o lado de fora Em vez de colocar a saída para o traseiro Sai para o lado de fora É É nós, mano Salve, papenha Vila Formosa Salve, salve O bagulho está estrumbado, hein Olha eu, motoca Anda que anda, hein Vai, motoca Anda, fio É nóis, mano Para lá Direita, esquerda Direita, esquerda Vamos para a esquerda mesmo Vamos aqui Estamos na esquerda Vamos ficar na esquerda O trânsito está parado assim A neguinha entra na frente Travessa É comendo faixa É tudo, fio Mas está limpo É assim mesmo Vamos por baixo aqui, ó Nós procuramos a saída ali Porque O bagulho está ficando travado ali Anda, tio Deixa eu ficar pensando Está sendo uma formiga Vamos gravar outro vídeo, né Falou para você, ó Vamos lá, vamos lá